Olá, direto aos destaques do blog do Sérgio Vieira nesta quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Tempo hoje. A região centro-oeste do Brasil tem tempo quente e seco nesta quarta-feira. Goiás tem temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 33 graus, com a umidade relativa do ar variando de 24% a 65%. Em Trindade, a temperatura mínima é de 14 graus e a máxima de 31 graus, com a umidade do ar oscilando de 23% a 60%. Sol com nuvens e não chove no município. As informações são do clima-tempo. Pandemia. 1.465.970 pessoas se recuperaram da Covid-19 no país, mas, infelizmente, foram confirmados 81.487 óbitos provocados por complicações da doença. No Brasil, há 2.159.654 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados ontem à noite. Goiás, nesta terça-feira, bateu recorde ao registrar 3.098 casos de coronavírus em 24 horas, de acordo com o governo estadual. No total, são 43.989 pessoas contaminadas e houve 1.154 mortes em consequência da doença no Estado. Importante lembrar que 14.064 pessoas se recuperaram da Covid-19. Trindade já soma 544 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, com 354 pessoas recuperadas da doença. No entanto, são 33 o número de óbitos registrados por causa da Covid-19 no município. 157 pessoas são ativas em tratamento, lembrando que até o momento foram realizados 1.206 testes da Covid-19. 78 bairros de Trindade têm pessoas contaminadas pelo vírus. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado ontem pela Prefeitura. Para uma cidade de quase 122 mil habitantes, este número é baixo, mas deve aumentar assim que a Prefeitura receber os 10 mil kits de testes da Covid-19, que devem ser adquiridos em breve, pois a licitação foi realizada com sucesso na quinta-feira da semana passada. Momento Rotary Juntos, nós vemos soluções em vez de problemas. Somos os associados do Rotary. 1 milhão e 200 mil líderes da sua cidade e de outras partes do mundo que se unem com um objetivo. Fazer o bem no mundo. Saiba mais em rotary.org. Política Na manhã desta terça-feira, houve intensa movimentação no Escritório Político do Solidariedade, comandado em Trindade pela vereadora Ana Carvalho, até o momento a única pré-candidata a prefeita nas eleições de 15 de novembro. Por lá estiveram dois ex-prefeitos, Jorge Moraes do PDT e Ricardo Fortunato do MDB. O ex-vice-prefeito Arquivaldo Bits do PT, além dos presidentes do PP, Claude Wagner Gonçalves Dias, e o petista Arquivaldo Filho. Claramente, o encontro não foi apenas uma visita cordial à Ana Carvalho, mas também a oportunidade para se continuar a conversa sobre a formação de um grupo para disputar principalmente o comando da Prefeitura de Trindade para 2021 a 2024. Articulações Causando uma certa surpresa em quem observa o vai-vem dos líderes partidários nos bastidores da política trindadense, tem sido o desempenho do engenheiro civil Arquivaldo Filho, presidente do PT na capital da fé. Geralmente, os petistas buscavam apoios ou firmar acordos em tempos de eleições com as agremiações alido por ele chamado Grupo do Campo Popular, um tanto à esquerda da paisagem e política nacional. Dessa vez, as conversas estão fluindo, inclusive, com o pré-candidato a prefeito, vereador Jean Carlos, do PRTB, cuja legenda é a mesma que abriga o vice-presidente da República, general da Reserva do Exército Brasileiro, Anilton Mourão. Debate político Ao passo que alguns pré-candidatos a vereador e também a prefeito em Trindade ainda se encontram em situação de indecisão quanto às suas candidaturas, a sociedade organizada realmente está organizada. Em especial, o Rotary Club de Trindade, que já planeja fazer um debate político entre os prefeitáveis em parceria com o blog do Sérgio Vieira. A ideia já está no forno e, nos próximos dias, as atualizações serão noticiadas aqui mesmo no blog do Sérgio Vieira. Especialistas em todas as áreas estão sendo convocados para a elaboração das perguntas, inclusive analistas políticos e marqueteiros. E por falar em Rotary, nesta quarta-feira estão retomadas as reuniões do Rotary Club de Trindade, ainda de maneira híbrida, presencial e online para a participação de todos os companheiros neste ano rotário 2020-2021, que tem como casal-presidente o empresário Adevando Leonidio e Maria Alves. Então, se você está deixando para se organizar politicamente só quando as convenções chegarem, é melhor se apressar. Antônio Erasmo, especial para o blog do Sérgio Vieira. Para saber mais sobre esses destaques e de outras notícias, acesse o blog do sergiovieira.com.br.